Final de Campeonato Brasileiro e agora é a hora que começa especulações, mercado da bola e tudo aquilo que a gente já conhece. Mas antes disso é importante a gente saber o quanto cada clube recebeu em premiação nessa temporada. Pode ser um dinheiro que pode ser muito bem investido nas contratações já visando a próxima temporada. Então vamos dar uma olhada quanto cada time do Campeonato Brasileiro da Série A ganhou em premiação nessa temporada. O bicampeão nacional Atlético Mineiro garantiu até o momento R$ 111 milhões e R$ 150 mil de premiação, podendo ser adicionado a esse valor mais uma quantia de R$ 56 milhões caso seja campeão da Copa do Brasil. O Flamengo garantiu esse ano R$ 125 milhões e R$ 450 mil em premiação. O Palmeiras R$ 158 milhões e R$ 554 mil. O Fortaleza R$ 43 milhões e R$ 150 mil. O Corinthians R$ 30 milhões e R$ 90 mil em premiação. O Bragantino garantiu quase R$ 28 milhões em premiação. O Fluminense conquistou R$ 56 milhões e R$ 500 mil. O América Mineiro R$ 24 milhões e R$ 335 mil. O América Mineiro R$ 24 milhões e R$ 335 mil. O Santos fechou o campeonato com mais R$ 42 milhões e R$ 55 mil em premiação. O Inter fechou o ano com R$ 37 milhões e R$ 300 mil em premiação. O Inter fechou o ano com R$ 37 milhões e R$ 300 mil em premiação. O Atlético Paranaense garantiu quase R$ 51 milhões em premiação já, podendo aumentar mais caso for campeão na Copa do Brasil. O Cuiabá, que conseguiu se livrar do rebaixamento nas últimas rodadas, ficou com um prêmio de R$ 13 milhões e R$ 135 mil. O Juventude, heroicamente, escapando do rebaixamento na última rodada, garantiu R$ 12 milhões e R$ 235 mil. Os rebaixados do Campeonato Brasileiro, como não ganham nenhuma premiação, tiveram um valor bem reduzido se comparado aos outros. O Bahia fechou o ano com R$ 5 milhões e R$ 770 mil em premiação. O Grêmio fechou o ano com R$ 14 milhões e R$ 850 mil em premiação. O Esporte fechou o ano com apenas R$ 560 mil em premiação. A Chapecoense, tendo recebido apenas premiação da Copa do Brasil, fechou o ano com R$ 1 milhão e R$ 700 mil. Tá aí, esses aí foram os valores que jogaram a time. Se liga no canal que a gente vai trazer mais alguns nomes de jogadores que podem estar reforzando o seu time. Nos próximos dias, vídeo aí. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!